Olha, a gente está falando do drift, essa descida desse triciclo, mas em Tijucas vai ter também o dia do pedal, que vai ser realizado na semana que vem, que é em comemoração também ao dia do trabalhador. Ontem a nossa equipe foi até o Sesc, que é o organizador do evento, e conversou com um desses instrutores que vai dar detalhes agora. O Sesc já vem trabalhando na sua sétima edição, nós estamos agora, sexta aqui em Tijucas, sétima no estado. Ele acontece em todas as unidades do Sesc ao mesmo tempo. Então ele coloca em evidência a bicicleta como um meio de transporte. Então a gente quer mostrar para as pessoas que além de elas estarem praticando uma atividade física, elas podem melhorar também o nosso trânsito aqui na nossa cidade, colocando a bicicleta como seu meio de transporte. Estão levando seus filhos para a escola ou indo trabalhar. Então a gente também acaba colocando isso dentro do nosso evento do dia 1º de maio. Tá certo. E isso acontece no dia 1º de maio. Vocês têm um horário e local marcado para começar? O horário é às 8 horas, é a abertura dos portões aqui no Sesc da praça. Então 8 horas a gente abre os portões para as pessoas pegarem a sua camiseta para participar do passeio e uma pulseira. Essa pulseira tem uma identificação, nós vamos deixar o nome, ela tem a identificação e o número. Então para concorrer aos brindes e sorteios no final do evento. Durante o evento nós teremos uma estrutura de saúde com alguns exames e aferição de pressão arterial. Nós teremos também jogos, brincadeiras, intervenções artísticas. Então o Sesc coloca todas as suas atividades que desenvolve durante os meses, durante os dias. A gente coloca tudo nesse evento. Então as pessoas vêm e elas participam dessas atividades enquanto não sai o passeio. Então das 8 horas às 9 horas elas vão participando de algumas atividades. 9 horas a gente começa com alongamento, aquecimento e 9h15 a gente sai para o passeio. Aí faz o passeio na cidade, retorna para a nossa unidade de novo, onde continuam todas essas atividades. Nós temos a hidratação, teremos a mesa de frutas também para essas pessoas que acabam participando do passeio. Para o final, ali pelas 11h30 até meio-dia a gente faz o sorteio de todos os brindes. E quem pode participar? Todas as pessoas podem participar. A gente faz esse trabalho, nós fizemos esse trabalho para que as famílias tenham uma integração maior, principalmente nesse dia. Que nós não temos tantas atividades dentro da nossa cidade. Então as pessoas geralmente não estão trabalhando nesse dia 1º de maio. Então a gente propicia a elas essa atividade diferente. Pais, crianças pequenas, idosos, todas as pessoas podem participar. A inscrição não é prévia, a inscrição é no dia mesmo e é gratuita. Nós pedimos para quem possa trazer 1kg de alimento não perecível. Não é obrigação, mas nós pedimos. Que depois o SESC acaba doando, tem o Mesa Brasil que ele doa para algumas entidades no estado. Então quem puder trazer 1kg de alimento não perecível, a gente agradece. Quem não puder venha participar do mesmo jeito que os portões do SESC estarão abertos. Olha que importante, né? Mais um evento que o SESC realiza. Para quem não participou dos anos anteriores, pode participar. É um evento aberto para toda a família. Inclusive, é um passeio ciclístico que não há aquela competição de quem chega primeiro. É só para a gente realmente comemorar esse dia. E como o Emerson falou, né? Sobre essa situação da mobilidade nas cidades. Já que Tijucas é um número muito grande de veículos que trafegam na nossa cidade e aqui na nossa região, né? Também.